Estrada turva, só despedida Molento e lenços, bancos de partida Em cada curva, sem ter você, vou mais só Corro, rompendo laços, abraços, beijos Em cada passo, é você quem vejo No tele-espaço, pousado em cores, no além Lembrando, corpo celeste, meta-metade Meu santuário, minha eternidade Iluminando o meu caminho e fim Dando a incerteza tão passageira Nós viveremos uma vida inteira Eternamente, somente os dois Mas ninguém Eu vou De sol a sol Desfeito em cor Efeito em som Perfeito em tanto amor Perfeito em tanto amor Sem ter você, vou mais só Corro, rompendo laços, abraços, beijos Em cada passo, é você quem vejo No tele-espaço, pousado em cores, no além Lembrando, corpo celeste, meta-metade Meu santuário, minha eternidade Meu santuário, minha eternidade Iluminando o meu caminho e fim Dando a incerteza tão passageira Nós viveremos uma vida inteira Eternamente, somente os dois Eternamente, somente os dois Mas ninguém Eu vou De sol a sol Desfeito em cor Efeito em som Perfeito em tanto amor Estrada tova, só despedida Por enteleços, bancos de partida Em cada curva, sem ter você, vou mais só Corro, rompendo laços, abraços, beijos Em cada passo, é você quem vejo No tele-espaço, pousado em cores, no além Brando, corpo celeste, meta-metade Meu santuário, minha eternidade Iluminando o meu caminho e fim Dando a incerteza tão passageira Nós viveremos uma vida inteira Eternamente, somente os dois Mas ninguém Eu vou De sol a sol Desfeito em cor Efeito em som Perfeito em tanto amor Eternamente, somente os dois